E agora por falar em família, não tem como não imaginar que essa festa é a festa da família. A segunda edição do Riquezas do Samba foi o maior sucesso. Grandes artistas deram um show à parte e o público compareceu em peso. E a nossa Dorlaine Delles Post vai mostrar como foi a festa. O samba carioca é um gênero musical que se originou entre as comunidades afro-brasileiras urbanas no Rio de Janeiro no início do século XX. E como já diz aquele ditado popular, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. E não tem como ficar parado ao som da cuica, pandeiro e tamborim. A alegria contagiou a usina do queimado e nada melhor do que curtir ao lado dos amigos. É uma coisa maravilhosa, a gente está aqui com amigos de infância, amigos de trabalho, família. E a gente está nesse momento aqui, compraternizando, nos alegrando, nos divertindo. O evento foi produzido pela BLK Produções. Teve fã de Leandro Sapucaí, que estava na expectativa de assistir o show do cantor e ouvir a sua música preferida. Ele me inspira. A música que eu mais gosto é Mano. E eu tenho amor a essa música, apesar de não viver essa vida, mas eu gosto muito da música dele. Fãs de Thier também vieram em peso curtir a apresentação do artista. E é um momento muito especial, porque se você olha para cada detalhe e viver no dia de hoje, né, que é o samba. E em especial eu tive a assistir o show do Leandro Sapucaí e do Thier e ouvir de perto a emoção dele cantar a música moça, que retrata muito a beleza feminina, a mulher. O Riquezas do Samba movimentou o norte fluminense. Teve até gente de outros estados que veio participar do evento. Vemos de Mimosos do Sul, lá do Espírito Santo. O que a gente está esperando mesmo é o Thier e o Leandro Sapucaí. Por isso que nós vemos. Dizem que o brasileiro já nasce sambando. Eu sei mais ou menos, mas tem uma galera aqui que vai me ensinar. A Cristiane e a Neidma. Neidma, como é que samba? Me ensina a sambar. Olha o pé, olha. Como é que é? Olha. Tá gostando do show? Tá gostando? Adorando. E você tá gostando dessa diversão com os amigos? Maravilhosamente. Tá muito gostoso aqui. Então, bora sambar. Depois dos artistas locais, chegou a hora das grandes apresentações da noite. Cantor, compositor, percussionista, produtor musical, ou seja, um homem de muitos talentos que tá se apresentando hoje aqui em Campos. Queria que você falasse um pouquinho como é que é se apresentar em Campos, no norte do estado do Rio. Então, eu praticamente já sou de casa aqui em Campos, né? Desde o início da minha carreira, o meu primeiro DVD foi muito bem aceito aqui em Campos. Então, no lançamento do DVD eu vinha muito pra cá e fiz muito show. Depois isso não parou. Tem alguma música que não pode faltar nesse show de hoje? Então, na verdade, como eu falei desse primeiro DVD, tem várias músicas, né? Tem uma música que eu gravei com o Marcelo D2, chama Numa Cidade Muito Longe Daqui. Tem Meu Nome é Favela, Favela Fashion Week e várias outras que não pode faltar, principalmente aqui em Campos. Pessoal, curte o trabalho. Agradecer também a Record por essa divulgação e levar a nossa música, a nossa arte pra todos os estados. Isso facilita muito, faz com que a gente chegue aqui e já se sinta em casa. 3, 2, 1, é a nossa mãe! Considerado um dos maiores nomes do samba atualmente, Tiet é o autor de grandes sucessos do gênero musical. O sambista apresentou o seu repertório ao público de Campos. Manda o preconceição, bota a sua mão pra cima, bota a sua mão pra cima, vai lá, vai lá, vai lá! A Record Interior RJ não poderia ficar de fora desta festa. Montou um camarote para receber colaboradores e clientes. A Record tirou onda, mais uma vez, né? Promovendo um evento tão bacana como esse. Falando a linguagem do povo. Então ela se consolida definitivamente como a emissora de canal aberto aqui da região. De maior amplitude, de maior audiência. E com essa estratégia de falar uma linguagem popular, né? Que agrega tanta gente. Isso é tão importante pra todo mundo, né? É uma parceria de muitos e muitos anos. Estou muito feliz de participar desse evento. É uma coisa gratificante e prazerosa a gente participar desse evento. Os eventos que a Record promove em Campos são sempre memoráveis. E o Cicobi Sul, ele gosta de estar presente. Por quê? São dois grandes nomes do samba que movimentam a economia da cidade. E é isso. Traz esse tom. Esse tom de vigor. Essa alegria. Primeiro, quero agradecer a Record pelo convite. Parabenizar pelo trabalho que vocês desempenham. Um trabalho sério. Esse veículo de comunicação que é muito importante para a nossa região. E dizer que a Record hoje desempenha um papel fundamental também na cultura, no conhecimento. Parabéns. É uma noite maravilhosa. Eu agradeço a Record pelo convite. E vem pra cá, gente, que o negócio tá muito bom. Nós temos o prazer de ter a TV Record. 26 anos, cobrindo toda a nossa região. E a gente vem fazendo, assim, o papel de desenvolver a nossa região norte, noroeste e nordeste. E aí a Record, esse grande meio de comunicação, fazendo toda essa cobertura, esse tempo todo, com grande maestria. Então a gente agradece muito a todo o empenho desses profissionais da TV Record para o desenvolvimento do Norte e Noroeste do Mineiro. Record e BLK Produções, uma parceria de sucesso, que leva diversão e entretenimento ao público. O samba é um ritmo carioca, nasceu no estado do Rio, ele é totalmente bem aceito, as pessoas daqui estão prestigiando e esse camarote onde a gente está podendo trazer os nossos clientes parceiros para curtir, para aproveitar e para ter um samba de qualidade com os cantores dessa noite. É muita felicidade, é muita satisfação, eu sou muito grato à parceria e a BLK está aqui para isso, para abrir os horizontes e dar o melhor que tem. Eu sou músico de formação e no meio do caminho eu consegui agregar essa parceria junto aos músicos e eu represento vários hoje nacionalmente. Leandro é um deles, o fundo de quintal, a gente tem uma parceria gigante, o Dudu Nobre, o Lensi Brandão e vários outros do cenário do samba. Então a gente está conseguindo fazer com isso, é trazer um samba de verdade, puro e sem agrotóxico para a nossa cidade e com a qualidade dessa daí que todo mundo está curtindo e com certeza não tem ninguém triste, tem? Todo mundo feliz! Eita, não teve quem não sambasse, quem não se divertisse, Black Dial e toda a sua empresa, e a BLK Produções, com essa parceria maravilhosa com a nossa Record, brilhou mais uma vez. Segunda edição e o maior sucesso, então parabéns porque a gente sabe que fazer evento não é tão simples assim, mas quando reúne grandes parceiros, quando reúne grandes artistas, o resultado é esse. Maior sucesso, riquezas do samba já faz parte do calendário de eventos da nossa região e quem sabe, hein Black, vem aí uma terceira edição com muito mais. O público já sabe, o público confia, todo mundo sambando, dançando, se divertindo, casa cheia, casa cheia. Foi um sábado lindo, véspera do Dia das Mães e o povo compareceu, o povo curtiu. Teve gente lá que dançou até o finalzinho da festa. E agradecer também a todos os parceiros da nossa Record, que brilharam lá também, com esse apoio maravilhoso nessa festa, estamos juntos, vem muito mais por aí, os artistas brilharam, né? Olha aí o nosso amigo também, arrebentou na abertura da festa, Ed Ébano sacudiu, agitou, deu um show, parabéns Ed, foi lá para o meio do povo, dançou, sambou, o público também, e tivemos aí, né, o Leandro Sapucaí e o Thier, que agitaram demais. Então parabéns a todos, o registro está aí, mas quem foi, sabe do que eu estou dizendo, foi bom demais. Um abraço Black, um abraço para toda a sua família que estava lá presente mais uma vez, e a todos os amigos que compareceram, os nossos telespectadores também, que marcaram presença, o Ed Ébano Thier, o Leandro Sapucaí e a Record mais uma vez, que deu aí esse grande show de cobertura, também de estrutura, de realização, né, juntamente com esse apoio. Valeu! Ano que vem tem mais e a gente vai estar lá, coladíssimo nesse samba.